Oi, estamos aí para a segunda parte com o grande produtor, DJ produtor, que agora é mesmo o produtor, que é o grande MadCut. MadCut, espero que estejam a curtir, eu estou, sou altamente, muito fixe, uma história longa também e com alta importância para a nossa cultura. A segunda parte, e aí, e aí, juntem-se aí, e eu? Estamos aí, estamos aí de novo. Estamos aí, estamos aí. Olha, eu tenho aqui mais, vá, cinco perguntas para ti. E eu soube que na altura que tu também, houve um momento que tu decidiste disponibilizar todos os teus instrumentais, uma cena para ficar grátis. O porquê de tu teres essa atitude e o que é que te fez fazer isso? Epá, eu acho que é a cena também da malta não ter... Havia sempre a malta a dizer, epá, não quer estar a chamar em Beats da Neto. Tipo, quando a malta diz Beats da Neto, é tipo dos Estados Unidos, sabe, os Chupuans, uma cena, não é? E então eu pensei, epá, 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 e depois também é outra dica que é. Fazes um bom beat, por exemplo. Normalmente agarras e ficas. Vou tentar que isto vá para um álbum, um meme bacana e não sei o quê. E depois acaba por não ir. Epá, porque aconteceu, nenhum MC curtiu, não é assim tão bacana pelos vistos. Mas eu penso, epá, pode não ser bacana para nenhum destes MCs que eu procurei, mas pode ser bacana para alguém que está a começar a rimar e não sei o quê. E também acaba por espalhar também mais um bocado o meu nome. Aí já entra um bocado também a cena do Hustle, do producer, do meu nome ser um bocadinho mais massificado na cena. Sei, epá, como sabe, tem mesmo as cenas aí na neto, quem quiser usar que uso, estás vendo? Todas as semanas está a malta sempre a perguntar se pode usar uns beats. E dizer, mano, está na neto. Força, usa isso tudo. Isso é a grande atitude, meu. Isso é altamente. Não, mas também acaba, sabes porquê? Por não seres tão agarrado à cena. Porque quando tu fazes um bom beat e agarras-te a ele, é como se fosse tipo o My Precious, estás a ver? E não, meu, é tipo, faz outro. Se és assim tão bom, faz outro. Estás a ver? E é isso que é o Keep It Pushing sempre, que é, pá, on to the next one. É tipo, bora, mais. Estás a ver? Isto é muito bom, meu. Isto é muito bom. Portentas. Isto é muito bom. Isto é bom para ti também, não é? A nível de evolução, estás sempre... Olha, está aqui o Gil Albuquerque, que hoje está-se a portar a vida bem, que o Gil andando na rua sério, meu puto. Mas ele está a perguntar como é que o meu blog... Porquê que o meu blog acabou? Porque eu tinha um blog que era o Mad Cuts News. Ok. É, pá, ele acabou porque eu não tinha... Eu tive de ser sincero. Eu já respondi isto a três pancadas no SEM. Eu não tinha tempo já e paciência para estar a atualizá-lo todos os dias. Estás a ver? É. Então, pá, é o que eu te digo. Eu tenho de ser sempre sincero. Se eu fui sincero com os celulares, sou sincero com o povo também. Pá, já não tinha paciência e não ia andar... Já andava a programar as publicações. Já a cena tinha saído à boa tempo. Já as pessoas tinham visto isso no outro site qualquer. Percebes? E disse, pá, ando só aqui mesmo a... Pá, a engonhar. Isto também não é certo. Estás a ver? E depois já estou a levar isto como um fardo, estás a ver? E mais vale acabar. E pronto, e acabei. Sei que era um bloco que, pá, eu sim, tinha visibilidade, tinha boeda a visitas diárias. Eu metia tanto malta nova como malta conhecida. Até metia cenas de comédia. É pá, mas chega uma altura que é mesmo assim. E os projetos têm início e fim. Completamente. É como a vida. Olha, está aqui também alguém que perguntou aqui alguma coisa. Ainda tens aquela plataforma à procura de MCs novos? Ele está a falar do Médica de Serruta que eu fiz. A minha cena do Recruta era... Era o quê? Era isso, pá? Era ver MCs novos. Porque tu tens e-bué de talento escondido. Completamente. Mas a minha cena... Não é preciso a plataforma. A malta pode-me mandar a música. E eu, quando gosto do artista, trabalho logo com ele, mano. E se não trabalhar, não é por eu não gostar que o artista não é bom, não é? Apenas, eu acho que a cena importante é a química. Exatamente. Eu tenho artistas que eu acho que são do caralho, mas que eu não me vejo a produzir para eles. Porque acho que não vou acrescentar nada a eles, nem eles a mim. Nem estou a dizer de drama de views, nada. Não vai... Sim, não encaixa. Não encaixa. Mas, olha, para falarmos nisso, já tem que surgir mais uma pergunta, que é... Tinhas alguém que tu gostasses ainda de marcar um registro? De produzir para alguém e em seguida não produziste? Epá, o Sam. Curti de fazer uma cena com o Sam. Sam, estás a ouvir, meu irmão? Não, mas a cena... Epá, eu por acaso, olha, falo com o Sam praticamente todos os dias. Mas nem temos aquela relação a Mad Cut Sam daqui, sabes? É tipo dois amigos que gostam de hip-hop. E falamos de cenas normais, não há muita cena do... Mano, olha aí este beat. O que é que tu achas de fazer uma cena? Nem eu me mostro as cenas dele, nem eu... Epá, às vezes pode calhar. Mas não temos muito esse pressing e essas conversas. Lá está, mano. Eu acho que se acontecer, é uma cena tipo... Aconteceu. Natural, é. Está a ver? Mas depois eu também... Eu sei que ia ser... Da profissionista ao ponto de... Qual é o tema? E andar ali e fazer brainstorming com ele. E o beat, ainda por cima, nós dois produzimos. E vamos mudar aqui. E vamos atencionar, não sei o quê. E vamos... Pá, ia ser... Ia ser... Não, ele tem que ouvir assim uma cena tua natural e acontecer. Porque se for assim... Não, mas eu acho que ainda agora deve... Pá, não sei quando é que está para sair com outra MC que eu gostava de debilir e que já gravou. Eu não gosto de dizer que depois não sai e depois é uma grande merda, estás a ver? Mas pronto, aconteceu. E... E lá está. Foi do nada. Estás a ver? É natural. Não estava a contar. Toma lá uma pasta. Quero este e este. Olha, gravei neste. Pum, está feito. Estás a ver? Pá, aconteceu. Portanto... E bem, qual? Eu deixei de meter... Olha, é bem importante. Não meter pressão nas merdas. E criar expectativas. Quando eu deixei de meter pressão em mim, foi quando a cena começou a seguir. Boa. Criar expectativas também é bom. Tenho de fazer aquilo. Tenho de chegar ali. Tenho de não sei o quê. Pá, não cheguei. Desanimas. Estás a ver? Tipo, porra, não consegui. Não, não quer dizer que tu não tenhas objetivos. Mas... É pá. Relativizar mais. Mais tranquilo. Faz, deixa a cena de trabalhar. É. E isso vai acontecer. Vamos responder aqui a outra pergunta que é bem importante esta pergunta. Ok, ok. E do Gil Alquerque. Consideras os volumes de radio que fazias mixtapes? Esta dica é... Lá está a cena que eu estava a falar no início. Que é... Quando tu... Quando tu juntas sons, não podes considerar isso mixtape. E eu tive mixtapes no início. Chamar... Que eu chamei mixtapes. Por exemplo, uma que lançou em 2004 ou 2005. Que era a QB Finance. Que era só sons de malta de Queensbridge. Mobb Deep, Capone e Noriega, etc. E... E no final do dia eu levei bueda críticas. Na altura eu não consegui. Porque era mais novo. Dei ter pai 16, 17 anos, sei lá. Não consegui apanhar a cena. Mas era a realidade. Que é quando a malta dizia. Tu chamas isto de mixtape, mas tu não estás a misturar isto. Acabam som e começa outro. É. Lá está. Isso não é DJ. Sabe? E quanto à cena do Gil que está a perguntar da radio. Não. E é mesmo... Eu só juntei os sons mesmo. Até estavam em separado para a malta sacar e meter nos MP3 e não sei o quê. Aquilo era só mais uma plataforma para divulgar artistas. Estás a ver? Nada mais. Altamente. Ele está a dizer que tem todos os volumes. Isso, olha. Se tiver ainda deve ser no... As Nossas Raízes. Que é um site onde dá para sacar bueda cena. Já se tem lá buedicas minhas de lá para sacar. Boa, boa. Olha, agora. Esta pergunta também é fixe. Também é uma pergunta clássica que eu costumo fazer a todos os convidados. Que é. Qual é a diferença da cultura hip-hop do antes para agora? Que tu sintas, ok? E desde o momento estás envolvido nela. Ok. Epá, olha. Para já, eu acho que falando dos intervenientes. Portanto, de quem está... Pronto. MCs, DJs, B-boys, writers. Eu acho que antigamente... Nós tínhamos uma maior noção das quatro vertentes. Ou seja, mesmo os gigs, qualquer festival que fosse... Festival, chamávamos festival às vezes uma cena que não era bem festival, não é? É. Mas tinhas as quatro vertentes lá carimbadas. E agora vejo os artistas novos a não ter tanta noção. Isto não é nada de mal. É apenas... É relevado. É uma evolução, mas é o que aconteceu. Eu acho que se perdeu um pouco a ligação das quatro vertentes. Acho que já não há essa noção. Por exemplo, há mais a cena do que é o que está mais exposto, né? Que será o rap, o MC. O DJ vai tendo a sua exposiçãozita, nem que seja para acompanhar o MC. Mas tu não tens aquela cena clássica que havia dos elite peoples, por exemplo. Está ali o DJ Babu, que é o nosso DJ. Aquilo que o Cholaz me podia. Estás a ver? É pá, tu não és o DJ do Cholaz. Tu és o Matt Cutts que vem tocar comigo e eu vou dizer... Matt Cutts agora vai partir nos pratos e o que é que tu faças essa merda? Estás a ver? Ou seja, havia essa obrigação de expor cada vertente. E eu agora acho que não há essa cena, estás a ver? Não há essa união. E quando eu vejo, por exemplo, quando eu fui ao Eminente, a primeira vez que fui o ano passado, fiquei fascinado. Tinha todo o tipo de dança. Não só a breakdance. Estava a ver Battle of the B-Boys lá em cima, mas depois cá em baixo estava a ver uma dança completamente diferente, tribal e não sei o quê. Mesmo agora nestes concertos do tempo da pandemia, tinhas uma bacana, que eu não sei o nome, com uma espécie de tipo de croma a mudar as imagens no corpo dela enquanto ela dançava. Estás a ver? Ou seja, havia esse interesse em ligar as cenas todas. Também é feito pelo writer em que ele interage com tudo, não é? E depois, a nível de público, acho que também há aqui uma cena que a Malta não se pode esquecer, que é a renovação de gerações. Por exemplo, tu és mais velho do que eu, certamente. Estou contraditório, estás com quantos? Trinta e seis. Pronto. A tua geração é antes da minha, mas acabamos por ser basicamente da mesma, vá. Sim. Consumimos o rap, começamos a consumir ali no manda-chuva, não sei, cerimónias à série. Apanhámos ali a Epcador, vá. Apanhámos a transição da Epcador, do surgimento de novos MCs e depois tudo o resto que apareceu, não é? Mas agora, nós estamos já com os trintas e para a gente, se fores ver o praticamente do Sam, é ontem. Para a gente é ontem. Mas para os miúdos novos que houve em hip hop agora, estamos a falar de público, é old school. É um clássico, porque eles tinham tipo dez anos ou nove anos, estás a ver? E então, aí também tens de ver que a mentalidade deles é aquela que eu te falei quando eu comecei a ouvir rap no SIG ou no Liceu com o meu primo, em que eu não sabia o que é que era a vertente, o que é que era isto da dança, o que é isto, percebes? Por isso é que também acho que é importante, em vez da malta às vezes estar a bater esses putos não coisas, não sei o quê, o importante até é educar, instruir, olha, se estiveres interessado em saber, há isto para saber, há esse comentário para veres. Exatamente, e têm todo acesso, coisas que nós não tínhamos, se calhar foi o que nos fez, procurar mais e querer saber mais, porque não tínhamos. Mas aí também tem o handicap, que é o facto de estar a mão de semear, às vezes tu desvalorizas isso. Desvalorizas, exatamente, era aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria chegar, era aí que eu queria chegar, completamente. Olha, agora que estamos a falar sobre isso, achas que o Boom Bap foi a golden era da cena do hip hop? Olha, grande charota e passiva, pá, sim senhora, uma lendária de si. Um beijinho para ela, já estive aqui à conversa com ela. Já, 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 eu vi um pouco do Boom Bap dela. Estavas a dizer do Boom Bap? Estava a dizer que se tu achas que o Boom Bap foi a golden era da cena do hip hop, do rap. Assim, por cá em Portugal, eu não me lembro de haver, pá, não quero estar aqui a dar nenhum penáltico, mas eu não me lembro de haver, por exemplo, influência de ATL, mesmo West Coast que fosse. Eu não me lembro, por exemplo, do Sensei Monies, o Manda Chuva, o Filhos da Rua, o Rap Pública. Se calhar o Rap Pública podia ter, em um geração rasca, podia ter uma onda West Coast, aquela cena mais gangsta. Mas mais à frente, estamos a falar de 96 para a frente, era tudo muito New York Sound para mim, acho eu, estás a ver? Tipo, os clássicos, Mob Deep, Gangstar, acho que andávamos todos um bocadinho por aí. Então acho que a golden era do hip hop, assim, até lá está, porque não estávamos muito... Porque o europeu também é muito purista, não sei se já reparaste nisso. Sim, sim, sim. Os Mob Deep, quando vieram cá, ainda o Prodigy era vivo, eu lembro-me do Ski Beats, que era o gajo brasileiro, o Dead Presidents do Jay-Z, estava como DJ deles. Isto foi no Santiago Alquimista, a última vez que eles tiveram aí, acho eu, aqui em Lisboa. E o Ski Beats estava a dizer que Portugal é fredido. Isto foi em Lisboa, se eu tivesse ido ao Porto. Não é desmerecer Lisboa, mas vai dizer, mano, olha, que se tivesses malta do Porto, se fosse no Art Club, não saías dali vivo, quando entrasse o Chupan Spartu, estás a ver? Já está, porque ele estava a dizer, em Portugal a malta é purista. A Europa é purista. Tu tens com a MCs agora a vir buscar beats a produtores europeus, porque eles ainda mantêm essa chama dos nineties acesa. Então, eu acho que o Golden Era, eu acho que é boom-bap, até porque nós não, podíamos consumir o RNG, o Pats e, pá, Nate Dogg, o Raze e etc. Sim, depois veio assim uma onda mais R&B, a partir de dois mil e pouco, não foi? Foi assim uma fase... Sim, mas a gente era mais boom-bapzão. Era boom-bap. Era boom-bap. Um break, funky break mesmo, bora, um sample e siga. Olha, o que é que tu achas do trap? Não é boa, mano. Ou o oiço, já posso fazer um beat ou outro também, mas não tenho preconceito com isso, pá. E odeio quando se distingue a cena. Por exemplo, quando a malta diz, ah, esse beat é boom-bap e esse beat é trap. E eu digo, então e o bounce? O que é que é feito do bounce? E o que é que é feito do West Coast? Não é? O que é que é feito do G-Funk? O que é que é feito do Dirty Sound? Ou do Krunk, antes do trap, de tudo isso tudo? Pá, não é? É pá, eu não gosto de catarocar a cena. Para mim, só uma cena. Que é, gosto eu ouço. Se eu não gosto, eu não ouço. E podem fazer o mesmo com a minha música e com a dos outros. Já, fixe. Eu acho que é assim. Agora, estar aí a dividir, porque a cena é trap e não sei o quê. Pá, eu não gosto de quando a malta diz isso. Ou é boom-bap, ou o que for, ou o que quiserem dizer, eu não gosto disso. Não gosto disso. É, porque até houve várias fases. Estás a ver? Antes do boom-bap houve outra era da cena hip-hop, que não era boom-bap, não era? Era mais aquele... É pá, mas acontece a Nves, alguém está-me a mostrar um som. Ainda no outro dia, eu estava aqui no Samo com a minha mulher, estávamos a beber um copo e um puto veio-me a mostrar um som. E eu estava-lhe a dizer, pá, mano, não me leves a mal, eu não te sou capaz de dizer uma opinião para que tu melhorares o teu som, porque isto não é a minha praia. Não estás a pedir o conselho à pessoa errada. Os conselhos que eu te vou dar não têm nada a ver com o que tu estás a fazer. Isto não é a minha cena. E com isso eu não quero estar a dizer que eu não quero saber dessa cena. Apenas isso não é a minha cena. Percebes? Tens-te a falar, é com gais que são bons a fazer isso. Sim, 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 sim. Completamente. Olha, está aí o Eke primeiro. O Eke, grande colecionador. Teve-me a mostrar umas tapes dele. Muito respeito. Este homem tem uma bíblia em casa. Um grande abraço para ele. É o writer. É o writer. Eu já mandei uma mensagem. Leia a mensagem que eu te mandei, Gendek. Um grande abraço. Olha, já te respondeu, já te respondeu. Aí, é isso. Está-se bem. Um abração, um abração. Aí. Olha, brother, agora. Agora é aquela parte do live que eu gosto. Ok. Agora já não é o Daniel Oliveira. Agora é a Hermano José. Nice, nice. Com todo respeito, já sabe. O Rengaboff aí, valendo. Olha, tens histórias engraçadas ligadas à cultura? Histórias engraçadas que tenhas vivido com malta, sei lá, na estrada, whatever, ligadas à cena hip-hop? Tens histórias. Então, conta aí uma ou duas daquelas para o pessoal. É pá, deixa-me lá ir pescar uma ou duas, folks. Se me deixares contar, eu não me calo enquanto fico aqui a contar. Então, bora, brother. Mas olha... Olha eu aqui a massajar já os maxilares para isto. A primeira é com o Cholage. Fomos de cara ao Luxemburgo. E o Cholage é o gajo, pá, mais bom coração que eu conheci na vida, como Odino, o Mais. É pá, é um gajo... É um gajo boé. Se tu disseres, é para o Achula, preciso disto e não sei o quê, ele não consegue dizer que não e faz tudo para te ajudar. E então, uma comunidade cabo-verdiana em Luxemburgo queria que fosse. O Cholage e o Submundo AZ, que também é um grupo icónico aqui em Lisboa, fossem lá tocar a Luxemburgo, a MERS. E o Cholage, ok, mas a gente estávamos numa agência, que era a Magic Music, com os Delfins, Melody, estávamos assim nessa agência. Boé a random, tipo estar o Cholage lá no meio de Delfins e não sei o quê. E a agência, eu estava sempre a fuder a cabeça aos Cholage, não podia haver estas borlas do Cholage. E para um gig, sem ser pela agência, mas depois o Cholage a explicar, é pá, mas isto é uma cena para a comunidade e eles vão conter o valor que a agência pede. E eu também tenho... Olha, está aqui o Ed Primeiro, exato, Dom, Castro, Fatalista. E eu fui. Eu, o Cholage, o Dom e o Castro... Não, o Castro e o Fatalista e o Gilson G, que era o back vocal dos Cholage. E agora, os gajos que vão poupar em dinheiro, a organização lá no Luxemburgo, em vez de nos mandarem de avião de Lisboa para Luxemburgo, não. Fizeram, assim, um negócio com a agência. Alegavam o nosso roadie para nos levar ao Sá Carneiro, da Rentela, Margem Sul, ao Sá Carneiro. Ok. Depois, ficávamos numa pensão, na noite antes, e depois o roadie levávamos, ou apanhávamos um táxi para ir para o Sá Carneiro, e depois do Sá Carneiro íamos para Bovê, que é a 50 quilómetros de Paris, no low cost, o EasyJ, toda a Ryanair, uma cena assim, e depois iam-nos buscar de carrinha, de Bovê, até Luxemburgo, que é para ir 5 ou 6 horas de carro. Para irmos tocar logo a seguir, a sair do carro, mano. O Cholage, ok, bora, só Paris, vamos. Ok, bora. Então a gente vai de carro até ao Porto, uma bruta de uma francesinha para o caminho, com o nosso roadie era o dos elfins, o Leal. O Leal, para nós, largamos o francesinho e tal, ficámos lá no... Até há uma foto do Cholage a girar na internet, que sou eu e o Cholage, e o Gilson a beber café às tantas lá na pensão. E a gente vai dizer, pô, vou-lá, vidas de estrada, vou-te contar. E depois, acordámos de manhã, vamos para o Sá Carneiro, apanhamos o avião, vamos mesmo naquele Ryanair, mesmo tipo enlatados, com as linhas tipo apartadas, estás a ver? Avião, café, lavar os pés 10 euros, estás a ver? O Cholage a benzer, tipo, porra, 10 pila, o café, esses gais são doidos, chegámos a Bovê. Mano, não sei se o Jardas Rasta em Bovê. Não, não, não. Mas aquilo é um campo de futebol enorme, com vacas a pastar. A gente aterra, já está, o Kestro e o Fatal... Chegam atrasados uma hora e meia para nos vir pescar. Mais uma hora e meia. O Kestro, principalmente o Kestro, muito a respeito, o Kestro não brinca, é mega profissional. Os gais chegam atrasadíssimos e o Kestro diz, como é que é a nossa comida, meus direitos? A gente está aqui para comer já uma hora e meia, estamos para arrancar para Luxemburgo no caralho, como é que é? Ah, vamos já aqui comer. Fomos um kebab lá ao lado. Arrancámos. Os gais, a dar a bruta speed, 140, 160, siga, siga, pum, bum, flashada na autostrada. Junta à multa. Oh, oh, budget, né? Pá, a pararmos mil vezes, o meu banco estava todo fodido, eu andava inclinado. Pá, sete horas de viagem no carro, uma canção aqui, todo inclinado, todo fodido. Pá, então aquilo chega a uma altura em que nós chegamos a meres e eu digo assim, os chulais, a malta dispersa e fica, os chulais, o Gilson e eu, numa carrinha e o resto abalou para outra cena. O Kestro e foi tal. E o chulais diz, olha, para aí, oh, Gilson, para aí a carrinha, que é para a gente ir mejar aqui nesta bomba. É pá, eu não me calo na estrada. Como tu já viste aqui no live, eu sou um metagrama do graça. Eu não me calo, eu sou um metagrama do graça. Pá, cala de caralho. Estás a dizer, malta, está sempre a cala de caralho. Estás a ver? Ah, isto é bom, mano. Vamos à bomba a mejar. É pá, estava a mejar que nem um santo. Eu, tipo, um minuto, dois, mano. Eu estava mesmo a tirar toda a água do corpo. Mudei a água às ozeitonas todas. É pá, estou a meter a piroca para dentro, mano. Só vejo a carrinha nos semáforos. Os chulais e o Gilson me basaram sem mim. E eu na bomba, brother. O que é o telefone, brother? A chover, torrencialmente. Eu vou correr atrás da carrinha. Estás a ver, tipo, sozinho em casa. E pá, agarro no telefone, vou para ligar. Não, não, não ativei o homing. E depois, vou para o pé da bomba. Estou a ligar na bomba. Começa a bifa do... É, não, pá, dei telefone, não sei o que. E disse aí, foda-se. Agora eu não posso ligar estes dreads. É pá, é que... Não dá-lhe conta de que era a bomba. E há, mas é pá, não tinha o homing ativo. Eu disse, foda-se, e agora? Estou perdido no Luxemburgo, mano. Sem o homing, sem o caralho. E o que é que a tua mãe te ensina o input quando tu te perdes o supermercado? Não saias do sítio onde perdeste. Estás a ver? Ficando assim, na bomba... Opa, aparece-me um dos gajos da organização num bruto de um Volkswagen Golf, todo artilhado, com uma gaja tão boa, brother. Valeu a pena. Valeu a pena lavar as vistas só por isso. Mano, tinha acabado de sair o álbum da Diamos. Burro de fama, uma cena assim. O gajo vinha a ouvir aquilo tão alto. Tu só ouvias isto assim. Eu não percebia nada, mano. Uma discoteca do caralho lá dentro. E eu dizia, pá, onde é que estão os chulazes e os Gilson? É pá, os chulazes estão a tomar banho já lá num prédio da malta, da organização. Vamos tomar para lá. Chego lá, o é da pipa lá passar a tomar banho de um lado para o outro e não sei o quê. E disse, mano, ele nem quer tomar banho. Eu já só quero ir tocar, brother. Eu depois tomo banho, mano. Eu não me importo. Também não caguei, não tenho culpa a lavar, mano. Que se foda. Eu quero ir só tocar. Vamos tocar. Mano, agora sentes. Chegámos só ao sítio para tocar, tipo, 11 da noite. O concerto era para aí meia-noite ou uma da manhã. A malta já estava tão cansada de estar à nossa espera que a gente está a fazer o check sound. Esquecemos o check sound. Tipo, mano, vamos já tocar. Porque a malta, os chulazes diziam, People, isto é check sound. Entravam a rai mexer com a bala. A malta passava-se. Eu disse, não, mano. Isto é só check sound. Olha assim. E ele dizia, já, já, topa o resto, mano. Topa o resto. E aí, foda-se. Olha, esquece. Vamos tocar, mano. Tocámos tudo direto. Vamos embora. Vem o irmão dos chulazes, o Nolats. Vem da Holanda. De carro. Vem ter com a gente para ver o gig. Tocar um gandafunaná. Dançar o Nolats, o sampa. Grande cena. E depois, aquilo, começa-se para o quê? Seis, sete da manhã. A malta a descansar. A B1, isso que cola. Essas merdas. O Pá. O Kestro e os chulazes dizem, como é que é? Isto é bem da giro. Gosto bem das vossas caras. Mas também gosto bem de uma cama para dormir. A gente está na estrada há 24 horas. Direto. Aqui está a gente já a ver quando acordarmos. Já não era sem tempo. É matar o esqueleto. Olha. O bacana. E aí, tudo para dentro da carrinha. Entramos dentro da carrinha. Chegamos à porta do gajo. Uma puta de uma vivenda. Com um subaru empresa. Parada à porta. Mesmo à qual ir uma correia. O campo de futebol lá atrás, mano. Assim, um gando das jardins aço. E o bacana vira-se. Começa a queçar a cabeça. Olha. Quanto ao dormir. É assim. Vocês têm o avião para apanhar. Em Bovê outra vez. Com os bilhetes. É daqui a não sei quantas horas. E eu amanhã vou ser operado ao nariz. Não posso deixar-vos dormir cá. Que eu acho que às quatro da tarde tenho que estar lá no hospital para ser operado. O Castro, mano. O Castro não papou essa. Disse. Tu vais ser operado ao nariz e é mais coisas. Porque eu não estou para isto. Meu querido. O gajo chegou ao pé de nós e disse-me. DJ, estou bem aí. Passaporte. 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 Mete os passaportes dos bilhetes da malta toda na mão e diz. Meu querido. Cinco passagens para Lisboa pela Tapa. Ah, eu não tenho dinheiro. Vais ter de arranjar. Vá. Pô, aeroporto está à minha frente. Ah, não sei o quê. Pô, aeroporto está à minha frente. E o Castro dizia assim. Eu tenho casa em França. Tenho casa na pontinha. Disse mais não sei onde. Mas está-me a aprecer e dormir à pontinha. Dizia ele. Em Lisboa. Oh, que bacana. Vai à nossa frente com o aeroporto. Largou mil e tal euros em passagens para nós, meu. Do nada ali. O dinheiro que ele tinha feito do gig, o gajo teve que pagar passagens. Agora, a melhor parte. Eu tinha pai, o quê? Dezoito, dezenove anos. Os meus pais, beida, preocupados. Não tinha homing. Beito, preocupados. Andou o meu filho aí pela Europa. E o caralho. Não sei dele. E o caralho. E depois o meu irmão. Aquela cena. O estado do meu irmão. Tenho um miúdo assim, acamado. E agora este também vai ficar todo fodido. E não me rapta o puto. Tira o lurdinho. Porque eu não creio. E então, já. Sabe o que é que foi connosco no avião? O Nel Monteiro, mano. Devia ter ido tocar. Bem melhor que nós, de certeza. E depois, quando cheguei. Mano, caguei na guita. Agarrei. Apanhei um táxi de Lisboa para o Montijo. 50 pila. Logo, pau. Cheguei a casa. Tomei banho. Arrechei. Acordei no dia a seguir à mesma hora. Dormi em 24. Dormi em 24. Isto é que foi uma história, brother. Mas olha, sempre que eu digo aos chelás, não é? Aquele gig no Luxemburgo. Foda-se. Mais valido. Ele levado no cu. E ele dizia. Veito a viajar ao Luxemburgo. O menino do Montijo. Vai ao Luxemburgo e ainda está a chatear. É bem macio, chule. É verdade também. Agora mais histórias. Deixa eu ver. Mas tem que ser mais curtas, brother. Já, já, pá. As histórias são compridas, não é? Deixa-me ver aqui uma bacana, uma bacana. Uma história gigante, man. Já, este é o chelagem. Chau. Inacreditável, meu. Mas correu tudo bem. Chegaram aqui direitinho. Não, não. Numa boa. Até vieram na TAP. Para cá. Epá, depois tenho N histórias curtinhas de como esta cena é tão pequenininha. E eu, como não ligo nada a estas cenas de se te conhecem ou não. E até às vezes, por exemplo, se algum reconhece, pá. Porque normalmente não dou muita cara, né? Mas quando alguém reconhece, eu às vezes, para não estar ali, porque se estiver com o pessoal, depois são capazes de estar ali a chatear o pé. Se perguntarem se o médico quer se diga que não. Pode se diga com esse gajo, caralho. Mas a mais engraçada é quando a malta não acredita. Por exemplo, o meu pai é muito mais orgulhoso em mim do que eu em mim. Por exemplo, ele nas cenas da música... Pá, ele tem anos de histórias. Por exemplo, vinha dos Açores de férias com a minha mãe. Está um puto ao lado, separdado, do Sporting. E ele mete conversa com o puto, tipo, à toa. Diz, então, ouves música. Como se alguém não ouvisse música neste mundo. Estás a ver? Eu sabia o que é que ele queria perguntar. Eu não ia com ele. Então, ele pergunta assim ao puto. Ouves música, puto? E, ah, ouço. Até que tipo de música é que ouves? Pá, o puto, estou de fato de treino e não sei o quê. Estou a ver onde é que tu queres ir, meu pai. Mas vá, siga. E, então... Ah, e o puto, para não dar cana? Ah, eu ouço tudo. Sobre o eclético e não sei o quê. Então, mas ouves rap ou não ouves? Então, o INGA, ouço. Então, o meu filho é o produtor dele. E ele, mas como é que ele se chama? E o meu pai faz isto. Para a minha mãe. Oh, Isabel, como é que é o nome do Pedro? E a minha mãe. Pá, que tem orgulho, mas está-se a cagar para a cena. Diz, mete cuts. E descansa. Ai, ai, já ouvi falar de qualquer cena. Diz, ai, muito bom. Essas dicas. Mas a melhor que eu tenho é, nos anos da minha prima, eu entro na... Eu era de Jerusalém na altura ainda. Não, já estava a produzir o INGA. Olha, é o Bones. Bones, what up, baby? Vendo a Bones. Um abração para ele. Eu entrei nos anos da minha prima, Sofia, e viro para a cozinha, e estão os putos a fumar um picazito lá na varanda, e não sei o quê, e ia lá lavar a loiça. E, pá, e depois voltei para o pé dos meus amigos. E vem a minha prima Joana com os putos e diz, ó primo, diz lá a eles que tu és o Mad Cuts. E eu fiquei, tipo, eu não tenho um BI que diz que eu sou o Mad Cuts, meu. Eu sou o Mad Cuts, sou. Mas, pá, mas agora esta é a melhor parte para tu veres a miséria que eu sou. A miséria que diz. Ou não sei quantos, que era um gajo que estava lá no fundo a comer a namorada, quase que eu só dizia, puta, arranja um quarto. Estava mesmo a comer a namorada, a mamar-lhe a boca mesmo. Só faltava estar a comer lá em cima da mesa do bolo, meu. Estás a ver? E o gajo diz assim, olha lá, está aqui o Mad Cuts. E o bacano olha para mim, de alta a baixo e diz, achas que esse é o Mad Cuts, mano? E há manachas, meu. Foda-se, vocês também caírem em tudo. Adoro, mano, adoro. Olha, de onde é que vem o teu nome, Mad Cuts? É do Pass One, pá. Eu mandei, a primeira vez que eu fiz crats, mandei para o Pass One. E o Pass One disse, é pá, são mesmo cortes à maluca. E eu traduzi. Que grandeza, né? E pedi um K e um Z para ser mais maricão, sabe? Para ficar mais azul a roupa. Fica mais coisa, tia. Fica mais style. Olha, agora, como é que tu vês o rap português a nível de instrumentais? Ih, está fortíssimo. Em tudo, olha, estás a ver? Estávamos a falar do trap e, pá, em qualquer cena. Mesmo a nível de produção noutros géneros, ou no que quiseres falar, a produção em Portugal está fortíssima. Hoje em dia, aí, há miúdos que já estão a aproveitar a boeda bem a informação cá na internet. E estão a fazer cenas muito sérias, pá. E já tens malta a passar fronteiras, a trabalhar com artistas mesmo com nome. E que mostra que a música não tem... Não tens a cena se és de um país pequeno, se és de um país grande, pá. A música é que fala, né? E então, já, temos fortíssimos na produção, sem dúvida. Em tudo. E, olha, qual é o álbum para ti mais marcante? Tem-se, praticamente. E o Rappers Alies. Tau, tau! É pá, não posso, claro, ter um Manda Chuva e um Sem Cerimónias, uns Filhos da Rua, mas, pá, praticamente, foi ali um... Foi um álbum que, para mim, tem um esqueleto que eu acho que é o mais próximo da perfeição de como estruturar um álbum, estás a ver? Como o álbum está ligado, os kits de passagem de faixa para faixa, pormenores, brindes que o Sam mete no meio da música. pá, é no Senas. Que, para quem gosta mesmo do craft, de estudar um álbum, de ouvir um álbum do Les Alies, esse álbum, para mim, é perfeito, não me dava nada. Yes! Incrível! Incrível! Olha, agora, esta pergunta também é fixe, que é, qual foi a importância que o hip-hop teve na tua vida? Também é uma pergunta clássica. Toda, mano, toda. Me dão-me completamente a vida. Deu-me pessoas, principalmente isso. Principalmente isso. Deu-me pessoas... Por exemplo, olha, estava a falar do meu irmão, não é? Eu bem dizer, eu nunca pude brincar com o meu irmão. Porque é uma cena normal que a malta teve. Mas o caminhante, falaste do triunfo, o caminhante é, para mim, o meu irmão. Estás a ver? O que eu nunca tive é ele. E então foi o hip-hop que me deu. Estás a ver? E então é importantíssimo... Pelo menos isso, as pessoas que o hip-hop me trouxe, essa cena é a mais importante que o hip-hop me deu que foram as pessoas, sem dúvida. Incrível. Sim. Olha, agora esta é a última pergunta que eu tenho para ti. Que é, tens mais algum objetivo ou sonho para concretizar na cena do hip-hop? Neste caso, a nível de produção, estás mais ligado à produção. Pá, tirando por desiponaz... Não tem mais nada, estou dizendo. Mas pronto, já lhe dei o toque, mas ele não tem tido tempo para me responder. Mas eu percebo. É. Se calhar não viu. Não, é pá. Por acaso... Se calhar não viu. Não tenho... Às vezes penso nisso. Eu acho que entrei no estacionamento. Sou aquele bacano que está no bar a beber aquele copo lá ao fundo. Foda-se, este cara está sempre aqui. Estás a ver? E é isso. É uma coisa que eu vou olhando para trás. Vá desde 99 como writer até agora. Até agora. Eu vejo, é pá. Posso ter tido um ano ou dois menos ativo, mas nunca abandonei a casa. Estás a ver? Então é essa cena. É tipo... É pá. Estou aí, meu. E o que aconteceu... Lá está a tal cena da pressão. Se eu não meter pressão em nada, não... A coisa vai acontecendo. É deixar... Estou agora no barquinho. Estou no mar, boé, descansadinho. A malta pode passar de lanche. Abra no barco e o caralho. Todos o caralho, pá. Alto exemplo. Esse é um exemplo brutal. Hoje estive a falar com o Paço Ano, esse meu mestre. E estávamos a falar de uma curiosidade. Que ele tinha um estúdio e ele depois fechou o estúdio. E ele estava-me a dizer, pá, que agora os estúdios estão a bombar e ganha-se dinheiro e etc. E ele estava a dizer, estás a ver? Eu, afinal, até estava uns anos à frente, na altura. E eu estava-lhe a dizer, tá, mas eu explico-te porquê. Porque o Patrick é old school, o Paço Ano. É old school da França. Ele tinha um grupo, que era o Zem Group, que é o primeiro grupo do El Tunisiano, do Sniper. Não sei se conheces esse rapper. Não. Mas ele fez parte do grupo com o Paço Ano. E, ou seja, eles na altura, para tu veres, I Am, que é o grupo de Marseille, Le Col des Microdes d'Argent. Que é o meu nome. Mas esse álbum, Le Col des Microdes d'Argent, é disco de diamante. Supostamente, acho que vendeu um milhão de cópias em França. E então, se tu fores ver, que álbum, esse pode ser comparado que é em Portugal, diríamos que seria um manda-chuva, um sem cerimónias. Ok. Um manda-chuva, um sem cerimónias, não foi platina. Pode ter sido ouro, não sei, ou prata, mas não foi platina sequer. Não quer dizer que não merecesse, ou que não tenha qualidade para o ser. Mas para tu veres, a ligação, portanto, uma analogia direta de, logo, como é que já estava, a indústria, porque a França tem mesmo uma indústria, na altura já tinha uma indústria, ou estavam a criá-la, cá em Portugal nós ainda não tínhamos, e eu acho que agora é que estamos a dar os... Quando ele está a dizer que estava à frente, ele está a dizer, não, tu vieste foi de um sítio que já estava à frente. Exatamente. Mas o modus operandi de quem estava à frente. Exatamente. E agora é que nós estamos a ver de gita, de streamings. Pá, no outro dia, pá, para tu veres como eu não sou mesmo nada desta geração na internet, no outro dia alguém me perguntou-me até o quanto é que tu ganhaste o Spotify? Eu fiquei. Sei lá. Eu paguei aquela cena para meter a música nas plataformas, e nem vejo. Vejo está lá o separador a dizer bem, e uma vez carreguei e vi que tinha lá seis cêntimos. Pá, e eu estou doido para ir levantá-los, como é óbvio. Mas não sei. É pá, mas há de ir ver, porque aquilo é de seis em seis meses também, e coisa. Pá, fui ver, estava lá 150 euros, eu fiquei. Foda-se. Ok. Põe-me 150 pila aqui fixe, olha que nice. Estás a ver? É pá, mas é tal cena, eu nunca estive a contar com isso. Claro. E nunca na vida, há 10 anos atrás, ias-me dizer, é pá, tu metes os teus sons no YouTube, ou o que for, ainda agora recebi a gita da SPA, e estou a receber dinheiro também do YouTube. Lá. que não sucedia, percebes? É. Então, quer dizer que já se está a organizar as coisas, já está a começar a haver, não vou dizer uma indústria, mas um começo de negócio, de saber, e o YouTube possibilita de fazeres a tua música, sem teres de agora estar, as labels antes diziam, é pá, meu querido, o que está a bater agora é isto, pá. Posso sempre dizer isto, meu amor. Não pode ser essa coisa aí do bum-bum-bum, pá. Pronto. E agora já pode-se fazer o bum-bum-bum, o trepo, o bounce, ou se o que tu quiseres, a kizomba, ou o que tu quiseres, que se houver mercado para isso, vai haver mercado para isso, porque o povo é que vai editar o mercado, não é? Então acho que agora é que estamos a, estamos a entrar no, na suposta indústria, estás a ver? É. É. Estava a falar isso hoje com o Passuano, e é engraçado fazer essa analogia. Sim, sim, eles estão completamente, a Europa está, mesmo aqui em Espanha, está anos de luz, a nossa frente. Agora deram um grande pulo com a, como é que é, a Rosalia, não é? É deles, a espanhola. A Rosalia, sim, é a espanhola, sim. Deu um grande pulo, mas... Ela veio aqui, ou nós primavera, eu via. Sim, sim, epá, mas lá está, estás a ver, se calhar às vezes, a malta depois às vezes critica, esse pessoal, e eu acho que esse pessoal, pode não chegar, a uma massa que está a consumir um género específico. Ok. Mas tu ao consumires, ou só porque teres conhecido, ou teres clicado, pode ser recomendado alguém que está numa tendência, e que até pode ser um classe crua do Sam, um esgrognation, um peruca, um deelas, o que for, ou outro género musical, estás a ver? É, é, é. Tu ficas a conhecer. Eu dou-te um exemplo destas cenas das tendências. Eu produzi pombacano, que é do Peru, que é o Desatecá, e eu sempre, quando o gajo veio falar comigo, eu tive a curiosidade em saber como é que o gajo veio falar comigo. Peru, Portugal, estás a ver? Portugal, Espanha, Portugal, França, ainda se papa. Agora, Portugal, Peru, então o gajo explicou-me. Eu tive, eu fui pesquisar produtores espanhóis, ele disse, epá, olhei para o mapa mundo e disse, epá, vou ver aqui gajos que falam a mesma língua que eu, Espanha. Pronto. E vou buscar instrumentais destes gajos. E depois, quando o gajo estava nos de Espanha, apareceu recomendados portugueses. e ele ficou a par da minha cena e do outro estande de cá. Isso é muito bom. Mas tu, quando ouves, tu pensas, epá, isto foi um erro. Como é que este gajo, este gajo não vai meter Matt Cutts, Big Tape, porque eu não sou um artista mundial, não é? Mas a internet torna-te um artista mundial. Mesmo que seja para 100 pessoas em que uma está espalhada por cada canto do mundo. Completamente. Mas essa cena, há malta a ir ver tendências de cada país e, por exemplo, como nós temos no sampling. Quando andamos à procura de samples, metemos psychedelic rock Romania. Ou seja, queremos ouvir rock psychedelic da Romania. E nós aí vamos receber bué da banda de lá. Se alguém for perguntar soul music português soul music. Começa a estar a aparecer uma Sara Tavares, Rita Gale, vou dizer, aparece e eles ficam a saber. É por isso. Completamente. Os hashtags. O Sara Tavares certamente foi assim. Percebes? Tipo, African Portuguese Music começando assim. Percebes? Não sei qual foi o título, mas acredito. Há sempre pontos. Mas há sempre pontos. Os hashtags. É incrível. Há sempre pontos que lá está. É derivado à internet. Teve os seus benefícios. Foram muitos. Mas também teve aqui um papel na desunião e noutros sentidos que não foram muito bons. No exagero de informação que nós temos hoje em dia. E aí já é mais complicado. O filtrar. É. É como tudo. Há que saber. E lá está. E há que ter conhecimento. E há que ter boa informação. E nomeadamente... No filtrar, eu até te sou sincero. Lá está a ser o que eu estava a dizer. Por isso é que eu digo. Eu sei o que é que eu ouço e o que é que eu quero ouvir. Tu. Mas os miúdos hoje em dia é o que lhes derem e eles vão consumir. Está a ver? E o esforço que eu faço às vezes quando estou a falar com um gajo que tem buena talenta e que estão a falar comigo a dizer eu não sei o que é que eu posso fazer. A minha música tem mais visualizações. E eu digo que eu também não. Tu não tens de fazer nada. Eu não estava preocupado com isso. Exatamente. Eu devido que o ace dos main da Gap o Ciro e o Aluprest que soubessem que o Cardita na Jorge Peixinho do Montif estava a roucar o Sem Semonias em cassete. Eu devido. Eu devido. Eu não tinha rede social para receber uma mensagem do Cardita. Olha, estou a ouvir uma essa merda. Estás a ver? Não. Completamente. Eu fazia música e não sabíamos quem é que estava a ouvir e muitas vezes nem sabíamos a cara do artista. E então é o que eu digo se eu venho dessa geração e a coisa vai correndo tu não tens de estar e quando tu metes o preço e depois é o objetivo quando tu metes um objetivo e não o consegues tu vais sempre ficar frustrado. É a expectativa. E se tu não me teres o compromisso contigo próprio é horrível. É pá, deixa estar meu. O que aconteceu? Aconteceu. E olha eu farto-me dizer isto a malta por exemplo quando eu produzo para artistas depois a malta confunde as coisas quando tu produzes para um artista que tem visibilidade é normal que tu entres no autocarro da visibilidade dele mas não quer dizer que tu fiques com essa visibilidade e um milhão de visualizações não são um milhão de pessoas basta 500 mil pessoas ouvirem duas vezes que faz um milhão de views. Completamente. E a gente pode bater o número bem para baixo. 200 mil e 5 e fora os comprados não é? Fora os comprados já nem vou entrar nessa conversa porque a malta foge toda quando se fala do que é que comprou não sou eu não sou eu pá, não pá, isso já já não sou eu disso sim, não sou eu não sou eu mas eu estou a falar o normal a contagem a malta a malta tem de ver não tem de levar também um milhão e depois pensam que o milhão até um milhão de pessoas mas não quer dizer que seja e como se aquilo é que validasse e eu digo então olha já que tu queres ir por aí então eu produzi para aquele e para aquele e para aquele e tenho um milhão naquele três milhões naquele dois milhões naquele já que queremos ver as milhões vamos ver os que eu tenho aí que eu tenho nas produções mas agora eu vou-te mostrar os downloads das minhas beat tapes e tenho 24 desta tenho 87 desta tenho 10 desta tenho 4000 desta tenho 100 desta e eu continuei a lançá-las estás a ver? no ano em que eu fiz 10 anos de carreira de produtor em 2018 onde está essa tape dos Gaelin eu lancei uma tape por mês e lá está eu se fosse ver os números então desistia é porque é que eu estou a fazer isto então eu tive 80 downloads na de março vou deixar isto não pá porque eu não venho desse drive eu não venho dessa cena estás a ver? então pá o importante é curtiste fazer a cena está aí pronto sentes, gostas isso é o mais importante mas lá até eu percebo que isso tem a ver com a geração muito 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 mesmo mas também tens de chegar esta nova geração tem de chegar depois a uma idade em que eles têm de saber lidar com com a com o fracasso e com a vitória completamente aquela cena do Homem-Aranha grandes poderes grandes responsabilidades e graças que é tu quando tu quando ganhas uma vez também tens de ter calma que aquele lugar não é eterno completamente quando tu perdes seja a derrota que tu achares por exemplo deste muito de ti num projeto e depois o projeto não correu bem e ficas desanimado e é válido também tens de acertar isso tipo olha porra falhei aqui em alguma coisa mas olha estou contente fiz isto à minha maneira e blá 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 estás a ver e deu-me prazer e esses ingredientes todos te fazem trazer uma coisa acho que isso é o mais importante de tudo a vida é uma mestria é verdade que é tipo eu só me encontrei como pessoa pá aí aos 28, 29 quando comecei a namorar com a minha atual namorada a Susana eu por exemplo não tinha sentido de humor era um ganda palhacito e o caraças mas não tinha sentido de humor a Susana gozava qualquer cena pá já viste as entradas dá para ir por aqui dá para ir por ali essas merdas tens três bigodes e o caralho e eu é foda-se não está-me a desar esta gaja e depois começas a ser é mas é verdade caralho eu tenho grandes sobrancelhas e aí eu tenho entradas pá é a realidade caralho e eu nem tenho que os meninos não estão para ver que são loidas e tenho as entradas brother é aquelas cenas é aquelas cenas que tu tens de aceitar e quando tu é bom é que tens de saber estás a ver é bem importante encontrar a mal-te encontrar-se é bem importante encontrar-se yeah completamente isso é o mais importante de tudo olha meu irmão quero só mais uma mensagem desde já obrigado porque estamos este bocadinho aqui à conversa gostei muito de te ouvir falar é uma pessoa simpaticíssima boa energia altamente um prazer enorme e queria muito que me assem uma mensagem para os miúdos que começam hoje em dia aí na cultura ou DJ ou B-Boy ou mesmo a produzir ou ser writer olha a mensagem principal para já é descobrirem qual é que é a vossa vertente mais uma vez cada macaco no seu galho eu sei que não posso ser MC não gosto de ouvir a minha voz não gosto da minha voz sou meio disléxico e meio de pinha de massa tenho um macaco certo VHS meu a fazer 5 anos a dizer o ex-fato 5 anos e o débio faz 50 ah pois é meu pô pronto mas logo aí vi que não podia ser MC e até me encontrar lá cheguei aqui à parte do produtor pronto e então eu acho que que a cena importante é para já as pessoas saberem qual é que é o seu talento e agora até fujo da cena do hipócrita na vida em vez de estarem a dirigir a vossa a vossa energia negativa para ir para uma página ou fazer mal a alguém à carreira de alguém ou o que é que seja gastem esse tempo com a vossa família ou a fazer em busca do vosso do vosso talento e quando o descobrirem e dizem estou apaixonado por esta merda vão descobrir os maiores que o fizeram porque vocês acabaram de entrar numa casa sagrada foi cravada a sangue lágrimas e suor como os chulais com muita batalha muito trabalho muito tudo e respeitar os mais velhos mesmo quando os mais velhos podem dar uma latada a gente se o mais velho me desse uma latada eu ia ficar caladinho estás a ver ia falar em privado com ele isto chama-se saber estar mesmo que o mais velho não saiba estar porque temos dado coisa coisa da idade mas pronto o importante é sabermos quem vem antes de nós estudar a cena e praticar várias vezes porque quando tu descobres o teu talento se tu repetires todos os dias é impossível que tu não seres bom a fazer aquilo é impossível e não é seres mais ou menos que alguém mas é repetir e fazeres analogias é bem importante a malta fazer analogia sem medos porque é tipo porque é que o bombo do Dr. Dre está a bater assim e não ficares com a desculpa porque ele tem material de milhões de euros não porque é que o bombo do Dr. Dre está a bater assim antes de chegar a esse material todo porque é que o bombo está a bater assim porque é que o meu não bate assim how to make my kick sound fat no Youtube é de borla pumba aprende na boa isso na produção no B-Boy de certeza tu tens how to make windmill está o bacana dizer olha vens assim com o corpo ganha dança assim gira a carne dança não a dica é primeiro dança depois aprende dois moves é pá lá dá esse é mais o teu terreno não mas é isso é pá se tu fores estudar porque tu nenhum mestre se tu fores ver os filmes de Kung Fu Samurais e o Caraças tem sempre aquela cena no final que é quando o aluno supera o mestre completamente o aluno teve de superar o mestre teve de batalhar bem para conseguir superar o mestre e o mestre e teve umas dicas do Caraças do mestre estás a ver lá está o meu início agora voltei no tempo assim uns anos largos no meu início eu comecei a dançar a breakar neste caso por um move pelo freeze estás a ver eu nem sabia tipo o que era break estás a ver o que era break dança e através desse freeze fui para isto é uma história um bocado comprida mas pronto assim muito rápido conheci o grupo de amigos do meu irmão que eles todos curtiam e viam já a cultura hipop e a partir desse momento comecei a perceber o que era pop o que era break e lá está foi através de um move que me levou para ali estás a ver mas agora aos meus alunos a digo dança primeiro e depois aprenda os moves sim mas isso já é evolução exatamente e de maneiras depois que tu conseguires se eles conseguirem dominar os seus movimentos já será mais fácil para ti ensinar estás a ver quando tu vais para fazer esta cena agora inclui isto ou esta velocidade no corpo pronto mas eles têm de repetir essa merda mil vezes mil vezes porque se tu fizeres o movimento à frente e eles estão a ver eles não vão fazer mano tens como meta na musculação tu não ficas com o corpo sarado se fores correr você vai exceder a meia hora certo é treinar pronto é a mesma merda em tudo por isso malta mantenham-se fortes e persistentes e respeitem a cultura e investiguem e tentam saber olha duas cenas dois conselhos que a minha mãe me deu e o Rui Miguel Abreu deu o outro a minha mãe dizia-me sempre assim não gozes com a do vizinho porque a tua vem a caminho o teu mal vem a caminho e o Rui Miguel Abreu uma vez eu estava todo chateado na antena 3 de estarem a falar mal de uma cena minha e o Rui Miguel Abreu virou-se para mim e disse ó puto o mal fica com quem o pratica bem vamos fazer para a entrevista e cala puto olha esta aqui não podemos desligar antes de eu te dizer isto porque eu acho que tem a ver e acho que fazia algum sentido conheces o Virgos conheço super producer eu acho eu acho que vocês têm aí uma sintonia qualquer e eu falando com ele eu conheço o Virgos bem e é um amigo é uma pessoa que eu falo já há algum tempo eu vi o 3 pancadas dele e parece-me um gajo 5 estrelas eu acho que uma cena vocês os dois a fazerem uma cena ia ficar tipo wow pá nunca se sabe mas fica a dica fica a dica não achei que se calhar podia então fica a dica eu estou a fazer um projeto não posso dizer com quem mas com alguém muito mas muito mas muito próximo de ti aí do norte de mim? de ti falaste do NTS? não é por acaso mas mas pronto é só que é o spoiler mas é MC claro sim sim é mas pronto estão-te sair estão-te sair é isso comunica diz coisas que eu quero ouvir mas ainda vamos fazer alguma cena eu curto bem os teus beats ainda vou fazer aí qualquer coisa com um beat teu com algo teu tudo prazer vamos ter que falar também eu acho olha meu irmão muito prazer espetacular espero que a nossa ligação se mantenha e que nos possamos conhecer pessoalmente és uma pessoa fixe claro que sim e boa energia isso é o mais importante de tudo e gostei acho que houve aqui uma sintonia fixe sem dúvida és boa gente como a gente gosta és sempre bom então é de sonho top meu irmão olha um abração e até breve espero e obrigado mais uma vez por estar aqui conosco malta espero que tenham curtido aí o grande Mad Cut grande produtor que ele já foi writer e DJ ele vai arranhando uns pratos mas ele está a mentir à malta mas não faz mal vou arranhando vou arranhando vou arranhando vou arranhando vou brincar vai lá malta um grande abraço e obrigado e estaremos aí amanhã para mais um convidado será b-boy e writer hum logo se vê meu irmão um abraço de coração meu coração até já um abraço um abraço